Tchú, 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 ai como é linda, ai como é bela Tchú, 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 ai como é linda, ai como é bela Aquela moça que mora na minha rua, quando a vejo paraliso voa a lua O seu sorriso causa muitas ilusões, o seu olhar põe em brasa corações Porque ela é linda, porque ela é bela, não me importava de ser o vestido dela Ela é linda, seria bom, se eu pudesse ser um dia o seu batom Porque ela é linda, porque ela é bela, não me importava de ser o vestido dela Ela é linda, seria bom, se eu pudesse ser um dia o seu batom Chuchu, 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 ai como é linda, ai como é bela Chuchu, 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 ai como é linda, ai como é bela Aquela moça quando olho para ela, paro no tempo, meu mundo é só ela O jeito dela quando me olho é do lado, dá-me arrepios, ela é o meu pecado Porque ela é linda, porque ela é bela, não me importava de ser o vestido dela Ela é linda, seria bom, se eu pudesse ser um dia o seu batom Porque ela é linda, porque ela é bela, não me importava de ser o vestido dela Ela é linda, seria bom, se eu pudesse ser um dia o seu batom Porque ela é linda, porque ela é bela Não me importava de ser o vestido dela Ela é linda, seria bom Se eu pudesse ser um dia o seu batom Porque ela é linda, porque ela é bela Não me importava de ser o vestido dela Ela é linda, seria bom Se eu pudesse ser um dia o seu batom Porque ela é linda, porque ela é bela Não me importava de ser o vestido dela Ela é linda, seria bom Se eu pudesse ser um dia o seu batom Porque ela é linda, porque ela é bela Não me importava de ser o vestido dela Ela é linda, seria bom Se eu pudesse ser um dia o seu batom